Ae campeão, aproveita Em tempo recorde aí Arrudei esse tudinho aqui, vai em tudinho, rapidinho Vai rapaz, tô filmando Vai, aproveita Vai logo pai Se não ficar grande o vídeo Vai, vai Arrudei, vai no outro Vai pra ali ó, rapidinho Vai logo Desastrado Cadê tu? Vai, desce Ah, tem gente né Agora ele foi, meu campeão Ali ele Uh Olha Dá tempo doir nesse aqui ó Tu já foi nele? Vai logo Espera aí Ae campeão Vamos lá pra outra parte Aqui